1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... Como vocês podem ver, tá? Tipo, tá bem forte Uh, errei Quase acertei, velho Meu Deus Como tá o farm? Ele tá farmando melhor que eu Pô, na real, tá bem igual, velho Ele farmou mal, eu farmei mal Tá todo mundo farmando mal No PBA não tem como farmar bem, não É incrível Beleza Mas o Harry vai ter uma facilidade de farmar Quando ele começar a fechar uns itens Porque ele vai atacar a Aids E aí, simplesmente Ele consegue farmar bem tranquilamente Tranquilo Uh Uh, você sai desse, velho Taca uma plantinha no pé dele Sai, maluco Eu errei todo o meu combo Eu creio que o combo das áreas ainda seja Atacar o Q primeiro na No cara, ou o E mesmo E depois combar com o E ou o Q Dependendo de qual você tacou primeiro Não sei como tá funcionando agora Mas creio que seja meio que isso mesmo Minhas plantinhas Nossa, velho Essas plantinhas são muito roubadas Olha a range disso Olha a range dessas plantas, cara Prendeu, prendeu, prendeu Uh Que delícia Tá muito roubado Tipo, olha o cooldown Tipo, usa bastante, mano Usa Mas olha o cooldown Parece que eu tô ligado no Earth Mode, velho Essas áreas novas tá muito roubadas Eu joguei contra uma recentemente aqui no PBA E eu achei bem roubado Tá Eu achei bem roubado mesmo Vamos que vamos Farms o quê? Nice Não vamos perder canhão, guys Não vamos, não vamos, não vamos Nice Suave O maluco tá bem recuado Eu consegui colocar duas plantas Dá pra colocar duas plantas no pé dele E simplesmente fuzilar ele de De skill, velho Uh A passiva dele salvou Deu spell imune Ah, eu esqueci dessa passiva nova do Mausahara, meu Deus Eu não tô acostumado com o Update de todos ainda Por conta que eu tô no PBE Então Eu meio que não lembro das mudanças de todos Por não tá no live ainda Deixa eu colocar uma aqui Pegou Tá Eu acho que eu vou rushar uma Uma Rod of Ages pra ela Rod of Ages tá bem roubado, beleza, guys? Tá bem legal fazer Rod of Ages pros campeões agora Nossa, olha a plantinha, velho Que plantinha roubada, na moral Vamos colocar uma ward aí pra ficar esperto Pra não dar ruim Aqui também Então, guys Dia primeiro A partir do dia primeiro Eu vou tá fazendo muito stream lá na Azubo Eu queria contar com o apoio de vocês, tá? Porque a Azubo Ela pega menos viewers que a Twitch Por conta da fanbase e tudo mais Mas eu sei que a galerinha do YouTube é foda, tá ligado? E meu horário de stream normalmente é a noite, tá? Tipo umas oito horas da noite por aí A gente abre a stream até antes Aprendendo a fazer um pouco antes Pra fazer um tempo maior de stream Pra não ficar muito tarde Pra galerinha que estuda no outro dia e tudo mais Beleza? Forma aquilo O maluco tá muito recuado, velho Tá me dando Tá me dando fobia O cara não vem pra cima, velho Tá, tirei a passiva dele Isso é ótimo Eu tenho que tomar cuidado pra não tomar AIDS Se eu tomar AIDS vai dar ruim Ele tá vindo pra cima Não, 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 não Que o jungle veio agora Não Não Fuck, guys Ok Tomamos ignite Combo com Com o toque ígneo E Acho que combo com a AIDS Também A AIDS não apareceu aqui Mas deu bastante dano Quase que a gente saiu vivo Quase que a gente... Vocês viram o dano que eu dei no ult? Foi bem Bem louco Tá Vamos fazer então Eu não vou rushar morelo Ah, não sei Não sei É que eu não consegui tanto dinheiro assim Então Como eu tô perdendo ele Eu vou fazer isso aqui mesmo Fazer um item de mana Comprar duas potes Fazer um item de mana Comprar duas potes Em vez de rushar full APs O O Mauserhali conseguiu uma kill Porém eu tenho 10 a mais de farm Então Não foi FB Então Até que eu tô suave Ok Um Garden of Thorns Plans Weeding the Ticks Já tá aqui Nossa A gente tem bastante planta Na área do ult As plantas elas atacam E dão 150% Do dano Isso é bem alto Se o cara vier pra cima de você E você tiver bastante planta O cara morre Tá Simplesmente as plantas dão Praticamente um insta kill no cara Por aí O que fode É que o Mauserhali agora tem essa Banshee natural dele E isso ferra muito Ele voltou com praticamente Os mesmos itens que eu Ele tá indo pro Morelo também Porém ele fez o itemzinho Que dá mana e tal Foda que eu não consigo Dar dano nele Por conta dessa barreira Só quero chegar em cima Opa pegou hein Ah se tivesse dado hit Vai ser muito bom Tá eu vou tentar Colocar uma pressão aqui Eu tô com medo do Master E vindo de novo Ele flechando na minha cara E lutando O ult do Mauserhali Ele abre bastante brecha Pra você conseguir Pra pro jungle conseguir Te gankar Então a gente tem que ficar esperto Com isso Tá tomou Olha essas plantas velho Olha essas plantas velho Não não tá caídas não cara Fuck Aídas vai matar tudo velho Porra aídas tá pior que Sei lá mano What the fuck Olha o tanto de bichinho Que ele soltou mano Muito bichinho Eu tenho bastante planta aqui velho Tá favorável Ah meu Deus Ele vai voltar por aqui Eu tô com o Salience Yes matei Nice Caralho Olha o dano velho Que a gente tá dando Muito bom Muito bom Muito bom O Salience não fez eu castar o que antes Mas Olha o tanto de planta Que a gente tem nisso aqui Cara Meu Deus do céu Rito Gomes Que que você tá fazendo Com o seu joguinho Rito Gomes Rito Gomes A era tá muito roubada Meu Deus Eu errei tudo Ok 51 CS Vamos pra base então guys Eu vou fechar Não vou fechar nada na verdade Mas dá pra fazer uns itens daora Dá pra fazer esses dois itens fechados Eu acho Não Minhas contas são muito ruins Não vai dar Vai faltar um pouquinho Acho que dá pra gente esperar o gold na base Qualquer coisa a gente vende uma pote Não vou vender pote nenhuma Vou esperar mesmo Ok Como é que tá nosso time Caralho Os caras tão com 8 kills velho Como que tá O Ezreal tá com 3 kills Mastery tá com 2 E aqui eu tá com 2 Vai ser um jogo difícil No qual estamos propícios a perder Por conta desse early game Mas beleza Vamos que vamos Yasu tá suave no top Esse cara tem um Yasu 0-1 Nosso Vlad É tipo O que eu percebi do Vlad Que agora ele precisa Ruxar sem blunt Porque senão ele não vai curar Deixa eu pegar o Mi aqui Tá aqui Beleza Tô sem meu ult O O O Malzahar acabou usando o ult dele também Então eu creio que ele esteja sem ult Não tenho certeza Não tenho coragem também De arriscar e ir pra cima dele Então eu vou ficar tranquilex Ok Ele tá sem o bagulho Caralho que porra é essa Vai ou não vai Ué Nosso Malzahar não sabe se vai Se volta Se o Malzahar tivesse ido Eu teria ido também Vou ficar longe da Aids Que Aids pega né guys Ai meu Deus Ai meu Deus Caralho Olha isso Esses bichinhos cara Esses Minions do Malzahar Que loucura Hum isso vai dar merda Isso vai dar merda Dá pra sentir Dá pra sentir a caca sendo feita Ah vai plantinha Vai plantinha Ah tira essa Banshee Essa Banshee fode muito cara Essa Banshee desse novo Malzahar Fode muito Perdeu Perdeu a Banshee De sucesso Muito bom Caralho Que que o Malzahar tá Nossa senhora Nosso Malzahar vai solar o Malzahar Ele mesmo É isso mesmo Eita porra É isso mesmo Não tá errado Sai daí mano Sai daí mano Eu não vou deixar o Malzahar deles passar aqui Ah eu não consegui tirar essa Banshee dele guys Ah Só quero tirar a Banshee velho Tirei Nice Beleza Tirou a Banshee é sucesso Tá vulnerável Eu vou jogar fogo agressivo aqui Vou jogar fogo agressivo aqui Ele pode tentar me combar Mas eu não acho que ele me mate Merda Eu não posso errar isso Acertei Ah ele já tava com a Banshee de novo Essa Banshee Essa Banshee Essa Banshee Zinha na passiva dele Vai ajudar muito Muito ele na troca Na lane Meu Deus Olha esses bichinhos Como ele puxa a lane Ah Isso é muito roubada Tá Eu tô esperando ele vir pra cima Mas ele não vem Ele joga muito passivão E eu não tenho muita oportunidade de ir pra cima dele Porque quando eu tenho Ele tem essa passiva E ele bloqueia minhas skills E fode bastante isso Ah meu Deus Sai 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 coisa OP Sai Beleza Nossa O Mazahar solo drag O Mazahar tá pouco broken Tá pouco broken esse update Então vou colocar uma ward aqui Ele puxa a lane muito rápido Olha isso Eu peguei a doença Meu Deus Tô com AIDS Não Não Tá Eu não tenho como ir pra cima dele agora Agora simplesmente Com essa vida Eu não tenho como trocar com ele Eu teria que tirar Realmente Essa Ai Minha plantinha ela tira Só que não é sempre que eu tenho a plantinha Tô com medo dele dar um flash na minha cara E soltar todas as skills dele Ah ele flechou Junto com o Mastery Sai Ah meu Deus Morri Ah isso é muito tryhard Vai planta Olha essa planta Ah fuck Quase guys Quase Porra os caras tão full tryhard aqui também Eu sabia que ele ia combar Eu não tava muito com medo do combo Eu tava com medo do Mastery Que foi o que aconteceu Ele tava aqui de novo Pra gankar a gente Infelizmente quando o Mastery tá aqui A gente não tem muito o que fazer Mas Quase solamos o cara mesmo assim Beleza Eu acho que eu vou Não Não vou puxar essa bota agora não Vou fazer só a botinha Second item Eu acho que eu vou mandar esse Relay mesmo Essa build recomendada pra ela Tá bem legal Acho que o Relay Vai dar um slowzinho no cara E aí a gente vai conseguir Bater mais com as plantas Então eu vou começar aqui com o Tomo Já que a gente tá sem dinheiro A gente precisava de uns ganks Do Mausahar Mas o Mausahar Ele tem ult Mas ele não Ele não manja muito De gankar Suave 93 de farm 88 Como eu disse Ele vai começar a fechar os itens Ele vai conseguir farmar Com a visão maléfica dele Deixa eu ver As minhas inspirações da Saindra É aquilo que eu falei Tá bem roubado O que fode mesmo É a passiva do Mausahar Que a gente não consegue Toda hora Que a gente quer acertar o E nele Porque ele fica com essa passiva aí Tipo Ele fica muito invulnerável A qualquer coisa É uma free banxia A cada 20 segundos É bem roubado Melhor como ele puxa a lane Ele puxa muito fácil E os bichinhos dele Ele detona a minha plantinha É praticamente um counter Se a gente for ver Finalmente Finalmente Luta nele Pegou Pegou Nice Muito bom Muito bom Muito bom Não sou só eu que tomo o ganho Nisso aqui Assim que eu gosto Eu vou ir pra total Vamos nessa Beleza Vamos fechar isso aqui Uma plantinha Me ajuda a farmar Uma plantinha Boa Boa plantinha E plantinha trolou Plantinha trolou Tá bom Tá bom Vamos tentar um ganho aqui no bot Tô com medo de dar merda Porque o Ezreal tá bem forte Ui tem uma kill Velho Aqui eu fode o rolê Tem uma ward aqui Impressão Impressão Tá eu tô aqui Velho Tem ward será? Tem ward será? Não sei Os caras tão bem recuados Pegou? Nossa Guys O que aconteceu aqui Velho? O que que tá Nossa senhora O que que tá Acontecendo Velho Meu Deus Os caras Nossa Passou a carreta furacão Aqui não é possível Beleza Conseguimos bastante gold Agora com isso Isso deu muito bom Vamos fazer Fazer essa Needless Lie Large rod Muito bom Ih Bora voltar lá pro mid Mas a hora é aquela coisa Ele tá puxando torre Muito rápido Eu acho que esse novo Mausaha Ele vai ser inclusive Um pick pra times Que tem um push de tower Muito grande Que quer colocar pressão No early game Porque os voids dele Eles spawnam muito void Dá um dano bem legal E tem um attack speed Bem maneiro também Então eu acho que Pra levar torre Ele vai ser muito bom E azar é lógico Que pra jogar com ping baixo Vai ser uma delícia Porque você consegue Colocar as duas plantinhas Certinho Aqui com 200 de ping Eu tenho um delay Pra colocar as duas plantas E depois soltar a skill Que é um delay relativamente grande Então tipo Me prejudica no combo Mas mesmo com 200 de ping Tá dando pra jogar legal Desire Alguns champions São complicados Tipo do veiger Do veiger Tava muito difícil Até era bem pesado Caralho Olha isso Que porra é essa Esses bichinhos Acabou com a minha vida O cara simplesmente Me mandou pra base Perdendo a lane Caralho Não é possível Coloca um ward aqui O maluco foi embora Bom A gente sabe Que ele tá sem flash Porque tipo Eu usei junto com ele Então meu flash ainda Tá em cooldown alto Eu quero tentar Colocar uma planta O foda que os bichinhos dele Acabam com a minha plantinha Aí bateu nele Nice Perdeu a A Banshee Beleza Tomou Tomou Procou decreto Nice Já deu um dano legal Tô com medo do master Eu tô sem ward aqui E tá perigoso Essas plantas são muito roubadas Caralho Tipo O pior é que não é só os bichinhos dele Que acabam com as minhas plantas A passiva dele Passiva não O E dele A Edzinha também zoou o meu holder Ele tá louco pra mim pra cima Mas eu não vou deixar Manter ele longe Que é sucesso Nossa cara Tomou muito ali Pra minhas plantinhas Muito bom Tá O flash dele já voltou Ficar esperto com isso Meu Deus Que susto É o nosso Tá Vou deixar uma planta aqui Pra gente ter visão Ah Ele tá capacita Com a passiva dele Ele tá o dia inteiro Com a passiva dele na verdade Passiva roubada Beleza A gente tem um controle De plantas legais aqui Ele perdeu a passiva dele Você perdeu sua passiva Você perdeu Ah Yes Caralho Esse silence Eu achei que ia dar muito ruim Porque eu não ia conseguir ultar E meu flash foi justamente pra ultar Muito bom Muito bom Muito bom Deu muito bom A gente nem gastou a ult A gente conseguiu matar ele Essas plantas estão muito roubadas Tá Os caras estão ali no dragão Talvez a gente consiga fazer algo Tem uma ward aqui Nossa Nossa senhora Foi Nossa Ai 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 O maluco desapareceu Ele sumiu Evaporou Suar guys Vamos Vamos base 2.200 de gol A gente já fecha Já fecha esse rely A gente vai começar a dar slow nos ataques Vai ficar bem ridículo Só não quero esse asco aqui na minha linha O asco tá bem forte Farmou bem Não farmou tão bem não Mas ele tá level Mais alto que eu Ok Ah Falta muito pouco aqui Ah Não vou vender isso Foda-se Bora Bora mid Nossa torre ainda tá bem full life Dá pra gente continuar forçando mid Até cair a torre do Malzahar Malzahar fechou o morelo dele Eu fechei o morelo Já tô com o rely Então tô bem na frente dele Lógico Ele já tá fechando o bisal Mas eu acho que esse bisal Não vai salvar muito não Se minhas plantas conseguirem Pegar ele legal Esse bisal não vai dar muito Muito jeito não Dá até pra gente combate as plantas com Com o liandre Eu não sei se o liandre teve mudanças ou não Deixa eu ver Né? Tá igual Dá pra você combate o liandre com o rely Fica bem op Deixa eu fazer um teste guys Ah legal Então essa área maior Essa área maior aqui Tem o quadrado pequenininho Tem o quadrado O retângulo grande Não é o quadrado isso né Começa por aí É o retângulo Tá Então essa área maior Se tiver alguma planta aqui Por exemplo Eu coloquei essa planta aqui Tipo Ela tá nessa área maior Ela vai nascer ó Ela nasce beleza Não precisa Você não precisa mirar na planta em si Se ela tiver nessa área Ela vai nascer Então Eu vou ficar estacando umas plantas aqui Ele foi lá pegar a blue Então o Master tá por aqui Beleza Nossa na moral que deram o arauto pra esse cara Olha Olha essa planta cara Meu Deus Tirou metade da vida dele Tá o problema O que fode esses minions energizados aqui Tranquilo Tem uma KO ali O que esse cara quer? Nossa O silence dele tá machucando Bastante Nossa senhora Tacou pra cima Tacou pra cima Nice guys Boa Caralho Muito bom Muito bom Esse ult parou O ult O bagulho do Mausaha A gente conseguiu parar o Master E Nossa deu muito bom Meu Deus Que ult gostoso guys Muito bom Muito bom Muito bom Ih mano Tá dando ruim ali Caralho Tem um E aço E aço Tem o garoto do Haas aqui Aí morreu Mininho Não puli mim não Não puli mim não Sai fora Tem nem o que eu fazer Contra esse aço Sai 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 Ele tem ult Ele tem ult Eu prendi ele Vou dar um ignite Vamos ver se vai Não não vai Fuck Caralho Ele tá bem forte Ele tá com a Phantom Dancer Phantom Dancer Faz ele Nossa Pera É um aço jungle Esse tem Nossa Agora que eu vi que esse tem Double jungle Que porra é essa É um aço top De Blood Razor Com Phantom Dancer Tá Esse maluco Ele vai expletar bastante Nosso time Ele não tá muito bem No jogo Pra ser sincero Mas Acho que dá pra ganhar Isso que sim Vai ser um problema Esse aço Ele vai ficar Splitando bastante E tal Vamos fazer Acho que eu vou mandar O Leandre mesmo Eu vou mandar esse Leandre Depois a gente manda Uma Rabadon E talvez depois Um cajado do vazio Pra ficar bem legal Tá Caralho Vamos deixar ele levar Doas torres Não O cara praticamente Levou duas torres Isso é bem triste Bem triste mesmo Tá Fecha esse Essa Blast Wind E vamos nessa Opa Mas não vai dar bom Assim não Nossa O cara não morre Que loucura Porra Não ataca o lobo Não Qual foi Pegou Mozar Bonito Bonito Mozar Tem uma KO aqui Essa KO tá forte Tem que tomar cuidado Com ela O cara tá bem fortinho Mas ela também tem que tomar cuidado Comigo Sai fora tio Eu tô forte também Tá Olha o que vai base Certeza Tem uma Ward aqui Nossa O Yasu tá acabando Com o jogo Esse é o foda O cara tá levando Mais uma torre ali Aí ó A Vlad não dá dano Tá muito fraco Muito fraco Ele vai virar em mim A gente faz assim Tá tomou o slow do Relay Trocou o slow do Relay Proca esse slow também Ah errei Calma Proca esse Ah ele tem flash Meu Deus Isso é muito ruim Tá flash por flash Eu acho que o flash do Yasu É mais importante do que o meu Porque ele tá bem forte Eu odeio gastar flash por flash Mas Nesse caso foi melhor Porque ele tá bem forte Eu não tô tão forte assim Eu tô forte mas É um Yasu né guys Yasu com flash Pode dar flash furacão E acabar com o joguinho Tá beleza O garoto tá com 220 de farm já Uau A gente tem que levar essas T1 A gente tá sem nenhuma T1 A gente já perdeu a T2 do mid A T2 do bot Então tipo Os caras tão com muita torre Tão controlando os objetivos Muito bem Isso é um grande problema Eu até gostaria de lutar aqui Tem uma ward aqui Quebrar essa ward Beleza Não sei Nosso Vladimir tá bem atrás Como vocês podem ver O cara tem zones E tem isso aqui E não dá dano Eu sinceramente Não gostei do rework do Vladimir Achei bem bosta mesmo Não vi utilidade no Vladimir Talvez como champion full tank Ele funcione Mas eu acho que pra dar dano Ele não vai funcionar mais não Quebraram bastante campeão Tirando a vontade Ah vontade dos ancestrais Pode crer Não é fúria dos ancestrais É vontade Voltou pra minha cabeça agora o nome O cara tá com muita planta aqui Tipo dar um ult aqui Seria muito Muito bom Beleza Mas tem ele tá bot Meu Deus Morri Isso é muito ridículo Caralho Ah Na real Meu ult Ele não Ele não faz a planta crescer Você tem que tacar uma outra Agora eu entendi Você tem que tacar uma outra skill Na planta Pra ela realmente crescer E começar a atacar E aí quando você tacar o ult Em cima da planta Que já tá nascida A planta vai ficar bem mais forte Então se você tiver várias Então Ah mano Então esse combo vai ficar louco Eu não sei se a gente vai conseguir soltar né Porque tem dois top No Yasuo Enquanto os caras tão levando tudo aqui Pelo menos vão matar o Yasuo Nice Tá Tá foda eu consegui gold agora O jogo tá começando a sair do controle Porque os caras tão com bastante objetivo E tem o Ezreal com 10 kills Tem um garoto aqui guys Oh guys Tão levando até um do mid guys Cadê vocês? Nossa PBE é muito complicado Por conta disso A galera não joga muito bem Beleza Tem o Master levando o bot Tem o outro levando o mid Tá uma maravilha O que esse cara tá querendo? Ah não Não De novo Outro ult Que em mim Ui Flash ult Beleza Eu não tô entendendo Por que ninguém tá fazendo nada Tem um maluco away? Esse cara tá away? Não acredito que você tá away Blitz Qual foi cara? Não estragamos o gameplay desse jeito O cooldown do ult do Mouse Harar tá muito baixo Cês viram? Ele ultou em mim aqui Eu nasci Ele ultou em mim de novo Bem zoado Bem zoado 821 no ult Tá não foi tanto assim no ult Mas o que fode é né Flash ult embaixo da torre O Master conseguiu me finalizar de novo É que esse ult dá bastante brecha Pro time da follow up Ah na moral Blitz Pra que que tá do joguinho cara? Pra que cara? Qual foi? Tá A gente vai jogar com uma menos Isso que é foda Esse PBE é complicado Vai ter um novo champion Eu vou tentar trazer pra vocês Em primeira mão Já saiu o review dele Eu tô esperando sair no PBE Vai ser um champion Com um pássaro Se não me engano Como se fosse a Queen Eu não sei se é um pássaro Não sei Talvez esteja meio louco Mas ele tem um companheiro também No estilo da Queen Blitz Qual foi Blitz? Qual foi? Tá Se eu aparecer bot Os caras vão battle Se bem que eles estão Sem o mouse na rare Não sei Eles tem double ou smash Então tipo É muito fácil deles fazerem aqui Matsuki Bora pro Não Tem mais ainda Tá Agora eles foram Barão É Não tem também muito o que fazer O mouse na rare Ele resolveu aparecer aqui No No aronguejo Deu visão dos caras Que ele tava Pra baixo Os caras tão fazendo Sem o mouse na rare Dá pra gente lutar Um 4x5 O que eles não tão fazendo Foi bait Foi traps Traps Isso Tá O cara lutou ali no outro E acabou morrendo Caralho O dano Desses caras Velho Meu Deus O Yasuo acabou com o joguinho Rulado 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 Nice Guys Nice Rulado Não rola os caras Velho Qual foi Tomou 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 Caralho Ele não tá tomando dano Velho Como assim Você não tá tomando dano Ezreal Ele não tomou nada de dano De mim Não 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 Nossa Esse cara Miúto tava muito morto Pegou Pegou Uh No pezinho Quase 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 Beleza É tipo Ganhar Ah o Blitz Voltou Mas Mas né Mas né Beleza Vamos fechar então O Liandris Acho que agora A gente precisa Realmente dessa Rabadon Por mais que eu queira Fazer os Ones Não vai adiantar muito Então eu vou mandar Uma Rabadon Mesmo pra gente Ter bastante AP Eu só não sei se o jogo Vai durar até eu conseguir A Rabadon Eu vou Trocar meu Trinket Não lutem Não lutem Não lutem Não lutem Eles tombaram Velho Tipo Certeza Ou não Estão fazendo Outro bait Alguém 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 Tá Ah não 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 Nice Caralho Eles são real Velho Muito forte Ué O Malzahar morreu Como que o Malzahar morreu Nosso Malzahar morreu Velho Como assim Tá Isso acabou Mesmo O Blizz Tá trolando Ali na base Bem louco Mesmo Ok Tá Acho que agora É GG Não tenho certeza Vamos ver Vai Vai Acho que vai Vamos ver Se não segura isso Nem a pau Ok Bom Bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deu seu like, favorito, feedback, análise, comentário Se gostou ou não tá inscrito no canal Se inscreve aí Esse rework das áreas tá bem forte Vocês viram Tipo Apesar do jogo ter sido uma bosta Tipo Foi um stomp total Começo foi ok Depois Stop 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 Mas eles viram o potencial Que o campeão tá tendo Tipo O foco desses vídeos Do Majors Update É justamente a gente mostrar As mudanças do campeão Que tá forte Que tá fraco Eu não sei se realmente Se eu vou trazer o de Vladimir Porque tá Mano É impossível Conseguir uma gameplay boa com ele Eu tentei Juro Não dá O campeão tá muito fraco Muito fraco Talvez ele esteja jogando errado Talvez Mas eu achei muito fraco Esse cara também aí Que jogou não conseguiu E todos os outros Vladimir Que eu vi Não conseguiu fazer muita coisa no game A não ser tankar Que qualquer campeão Que você fazer tank Vai tankar Beleza Então na descrição aí Tem meu Twitter Instagram Facebook Dá uma força lá na Zubo Tá Segunda Eu começo a streamar aí E é isso guys Pensa aqui Que um abraço por trás Valeu falou E até Até mais